Menina gata, deixa eu te falar, o que a gente tá fazendo aqui em cima? Bom, eu que te pergunto, eu quero saber se você, se você cair daí em cima, se você vai voltar pro mesmo lugar aí ou não. Bom, eu não sei, mas olha só, embaixo de você, aparentemente isso daqui vai ser um sobrevivendo em apenas um bloco. E embaixo de você tem um baú, viu? Embaixo de você também, eu acho que você vai abrir o seu baú. Embaixo, aqui tem um baú? Tem, tem um baú aí, é muito legal o seu baú. Mas pra abrir ele, eu acho que a gente vai ter que quebrar esse bloco aqui de baixo, olha só, menina gata. É, só que eu vou fazer uma outra tática. Bom, já que eu sou prevendo em apenas um bloco, vamos ver quem tem a melhor estratégia, beleza, menina gata? Ah, coitado, vai perder muito fácil. Menina gata, você vai perder pra maior, a super estrela. Eu já consegui! Eu não acredito. Ó, menina gata, também não precisa ser tão rápido, né, meu queridinho? Ah, bom, precisa ser muito, muito rápido mesmo. O único problema é que eu deixei a minha terra cair lá embaixo. Seu bobão, eu tô só esperando a minha folha, a minha muda de árvore cair aqui, porque se ela cair ali... Ai, pera, já sei, vou fazer assim. Uh, peguei a minha terra, eu vou me despertar, eu sou muito despertar. Menina gata, você é muito bobão. Ah, é? Você tem certeza disso? Aham, uh, uh, quanta coisa que tem aqui! Ah, você foi ver só agora, eu já peguei, já. Toma! Ai, que isso? Que isso? Você não viu que tem poções aí de dano? Mas tá me jogando pro lado. Hum, que legal, caramba, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Bom, eu já dei umas piadinhas no que o menino gato tá fazendo, então... Eu já vou começar a fazer a mesma coisa, porque eu não sou bobinha, né? Calma aí. Olha só, menino gato, eu espero que você não consiga sobreviver nesse apenas um bloco, viu? Menino gato, o que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui pra nada. Você veio aqui pegar uma muda no meu negócio, né? Não, 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 eu não fui aí pegar uma muda, é claro que eu não fui. Ah, se você pegou uma muda aqui, você vai ver, menino gato. Não, eu não peguei uma mudinha. Ih, se eu fosse... Não, pera, acho que você acertou. Bom, mais o que eu quero falar é que você veio aqui pegar uma muda, então você tá me devendo uma mudinha depois. Tá, tudo bem, eu te pago uma muda depois. Não precisa não, eu ganhei já. Ah, e você é muito sortudo em questão das mudas. Deixa eu colocar... Epa, já consegui aqui. Pera, só que eu tô presa aqui na folha e aqui, menino gato. Eu acho que eu vou ganhar de você, viu? Pera aí, eu peguei bastante madeira e... O que foi? Nada não. Não, eu pedi uma madeirinha. Nada não. Calma que eu já tô pegando mais madeira e eu vou ficar muito forte aqui, eu tenho certeza que eu vou ser a maior de todas. Bom, eu também tenho certeza, você é muito boa, não é mesmo, menina gata? Pera, o que você tá fazendo? Eu? Ah, tem um negócio ali na frente. Calma, eu vou precisar acertar minha enderpeel lá. Sua o quê? Minha enderpeel. Uou, ai não, menino gato, toma cuidado. Cala, socorro. Não, eu caí aqui embaixo, velho. Toma cuidado lá em cima, menino gato. Ah, por que eu tomaria cuidado? Tá bom, então eu não vou te falar nada, não precisa tomar cuidado não. Bom, eu estou fazendo um plano magnífico pra mim, não precisa tomar cuidado. Ah, então tá bom. Se você acha, você vai ver só de você chegar aí em cima. Bom, o que eu vou fazer vai ser uma coisa muito top. Vou colocar aqui e aqui. Pronto. E eu vou fazer um plano muito top também. Qual é o seu plano? Meu plano é usar a sua escada. Menino gato, sai de barra. Mas você não pode. Para, não me derruba não, por favor. Não, mas você não pode. Ah, e você é muito chato, viu? Não, você faça a sua coisa só, né? Senão não tem graça. Lá, 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 você tá pegando tudo. Você é muito bom gato, menino gato. Não sou não, eu sou muito legal. Eu sou o menino gato da galera. Galera, quem vocês acham que vai vencer esse super desafio? Com certeza é o gato da... É, tá parecendo que vai ser o gato mesmo, né? A gente já tá pegando tudo. Você é bobona? Você tá quebrando as coisas com picareta de pedra. Ai, não, cara. Não, pera aí. Eu vou ter que pegar isso aqui agora. Pelo amor de Deus. A menina gata, além dela ser burrinha, ela é mais burrinha do que eu imaginava. Pera, até que eu vou pegar esse aqui? Ah, eu acho que sim. Não, só o ferro e o carvão. Pega com a picareta de pedra. Aqui, pronto. Nossa, a menina gata vai acabar com todos os minérios. E o pior de tudo, ela não vai pegar nenhum. Ela só tá estragando. Não, eu vou pegar sim, eu não tô estragando não. Aqui. Vamos ver quem vai conseguir. A menina gata, a menina gata. Ah, menino gato, você tá pegando tudo já, viu? Ah, eu não tô pegando nada, não. Não, não, não. Deixa eu voltar pra lá. Bom, eu vou aproveitar que o menino gato tá lá e eu já vou usar aqui as coisas dele. Eu sou boba, nem nada. O menino gato faz tudo e eu pego tudo o resto. É, mas você pega tudo o resto e você não vai conseguir pegar o diamante. Ah, você pode deixar só um pra mim, né, menino gato? Não, eu peguei todos. Ai, essa Corujita tá aqui, hein? Cuidado. Ela não tá me atacando. Corujita, você pode atacar ele, Corujita sua chata. Ela não tá me atacando, ainda bem. Bom, eu vou pegar aqui e eu espero que você tenha deixado pelo menos um diamantezinho pra mim, não é? Ah, sim, sim, com certeza. Eu espero que sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza no seu sonho eu deixei. Ó, menino gato, você não pode ser tão chata assim, viu? Bom, eu fiz já um negócio bem bacana. Menino gato, você não deixou nada. Olha, pera. Não, não, não. Aqui, ó. Eu não tenho spawn point. Calma, calma. Vou ser muito chato. Calma. Olha, eu não tenho spawn point, mas eu tenho... Não, 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 não. Não vale roubar. Não, 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 não. Não, 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 não. Menino gato, olha que eu vou voltar, aí você vai ver também. Ai, conseguiu cair. Ai, 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 ai. Ó, vamos entrar em um acordo, menina gato. Corujita, pega ele, Corujita. Que esse menino gato seria muito folgado. Vamos entrar em um acordo. Não vai ter acordo nenhum, não, seu menino gato. Ela foi reto. Lá para o vaidão. Vamos fazer o seguinte, menina gata. Você vai... Vai, menino gato. Vem, você vai ver. Vai, seu focozão. Vai lá para o chão. Eu vou cair direto na água. É, você vai cair direto na água. Você vai ver só. Vem. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente precisa de ajudas. Certo? O que eu preciso é para acabar com você, menino gato. Não, 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 não. Não precisa ser estressada dessa forma. Você tem ouro aí? Tenho nada. Você pegou tudo. Ah, não peguei, não. Você pegou todo o ouro. Você pegou tudo. Bom, então eu vou perguntar para ela. Ô, Corujita. Oi, menino gato. Eu não vou bater em você. Olha lá, menina gata. Mas eu percebi. Você não bateu em mim. Por quê? Bom, porque eu quero fazer outra coisa. Eu te trouxe aqui no bloco só para conseguir te beijar. Vem aqui. Ai, não, não, não. Corujita, mas era nós duas que iam beijar ele. Você está beijando sozinha. Você está me batendo. Você não está me beijando. Eita. O que está acontecendo? Agora eu te beijei. Bom, eu e a Corujita, a gente trouxe você aqui. Na verdade, era para a gente conseguir beijar você. Eu não gosto que eu sou insuportável. Eu sou insuportável de legal. Pode falar, menina gata. Opa, opa. Menino gato, eu vou agarrar com a raça. Ele é um gato abastado. Eu sou um gato persa. É um gato perverso mesmo. Não, eu sou um gatinho persa. Você não vai conseguir acabar com a minha raça. Porque, ah, eu acho que eu não tenho raça. Vamos entrar em um acordo, menina gata. Você e a Corujita me trouxeram em um lugar que eu não queria para ela conseguir me beijar. Vocês me devem desculpas. Olha, desculpa que eu não te devo nada, mas desculpa, não. Olha, menino gato. Olha, você vai cair, hein? Você não viu que você tem um monte de coisa aí para você usar? Ai! Você é um burro! Menino gato, menino gato, menino gato, menino gato, menino gato. Eu que sou, né? Calma, você vai ver. Que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem. Vai pegar sim, vai pegar nunca. Não pegar nunca, menino gato. Bom, vocês me trouxeram apenas um bloco para conseguir me beijar. Mas, pelo jeito, parece que vocês não conseguiram. Bom, então eu vou tentar de novo. Pega aí, babona, não. Pega nunca o menininho gatinho. Foi embora. Ai, não, mas o gato socorro, eu vou muito longe. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa a sinodificação e manda o canal para todos os seus amiguinhos, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Falou e tchau! Tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho